Presidente, nós estamos há quase 12 horas, em sessões ininterruptas, de extraordinárias, discutindo temas de grande relevância para a cidade. E, certamente, ficaríamos mais 12, porque essa é a nossa função. Função dos parlamentares é o trabalho, é legislar, é fiscalizar. Mas eu não tinha me manifestado antes sobre esse assunto. Agora, o seguinte, gente, é mais um ano que a gente fala, nós estamos no afogadilho, nós estamos votando projetos em cima de projetos, porque não houve um planejamento e uma organização. É lógico que, no final do ano legislativo, vários dos projetos são necessários, por muitos motivos. Mas, vereador Bressan, o senhor, como presidente da Comissão de Educação, o BNDES esteve aqui apresentando a modelagem das parcerias públicos-privadas para a educação infantil, se eu não estou enganado, há mais ou menos um mês atrás. Um pouco mais ou um pouco menos. E nós estamos, na última sessão ordinária, discutindo esse projeto de extrema relevância. Se nós começarmos a abrir a PPP, aliás, se nós fôssemos falar de educação infantil, a maioria dos colegas não sabe a diferença entre as nossas escolas, que são conveniadas, conveniadas, as vagas que nós compramos, turmas de 4 e 5 anos que nós temos nas escolas públicas municipais. Então, essa é a realidade. Nós, enquanto bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, oposição à atual gestão municipal, nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade. E por isso que nós queremos discutir esse projeto. Eu ouvi a apresentação e li a apresentação em que os representantes do BNDES estiveram aí. E pelo que eu entendi, e pelo que está posto no projeto de lei, a modelagem da PPP não está desenhada. O BNDES vai construir essa modelagem. Nós vamos votar aqui um projeto de lei autorizando. E nós temos muitas dúvidas. Nós não seremos... Nós não seremos os empecilhos de forma alguma. Mas nós queremos trazer luz para essa discussão. Bom, hoje, as escolas de educação infantil públicas municipais, elas são administradas por entidades filantrópicas. Ludwig, Jardelino Ramos e Educaritá. São três que dividem as 48, 49 escolas. Escolas que precisam de reforma, que precisam de espaços adequados. A gestão municipal apresenta como problema a elaboração dos projetos, a manutenção dessas escolas, o delay e a demora entre o projeto estar pronto e a escola ser entregue, em função de problemas em licitações, de empresas que abandonam. Mas, por exemplo, a vereadora Rose, que me antecedeu e falou bem, ela buscou lá na apresentação em PowerPoint do BNDES, que a manutenção das escolas que já são atendidas pelas filantrópicas, que são nossas, vão entrar na PPP. Mas isso não está no projeto de lei. Isso não está posto no projeto de lei. É uma dúvida que nós temos. Nós vamos aprovar um projeto de lei, mas isso não está posto. Fala-se em construção, manutenção, mas, enfim, hoje, vereador Lucas Gil, que é líder do governo, as mantenedoras recebem recursos para manutenção. Então, vão se reduzir esses recursos de manutenção e vão se direcionar para público-privada? É lógico, o município gasta um balaio de dinheiro comprando vaga na iniciativa privada. E, vereadora Tatiane, se nós investíssemos esse dinheiro em escola, lógico que seria mais razoável. O bom senso diz isso. As nossas escolas, atendidas pelas filantrópicas, são as escolas, da minha passagem pela presidência do Conselho da Educação, que têm a melhor aceitação, que são as mais bem avaliadas, que as crianças têm o melhor atendimento. Então, são muitas dúvidas que nós temos. A demanda é grande. O município tem uma recomendação do judiciário, não lembro o termo direito aqui, mas o juiz da vara da criança adolescente, acho que responsabilizou o município a resolver essas questões. Mas é isso. Nós propomos aí na emenda de que sejam servidores públicos municipais. Nós gostaríamos, eu gostaria de ouvir o vereador Lucas se inscrever. Eu quero ouvir o vereador Lucas e os colegas que representam o governo, para que nós possamos tomar a nossa decisão na responsabilidade que temos, dessa que, para mim, de todas as extraordinárias, o projeto mais importante, mais importante de todos, é esse que nós estamos discutindo em primeira discussão agora, e por isso que a gente quis falar em primeira discussão. Obrigado, presidente. Obrigado. Lucas Gil, com a palavra. Obrigado.